O trabalho está de voltar, rápido, vai mano, vai, vamos, uma, pegou na bola, isso, vai, vamos, duas, boa, vamos lá, vai, vamos, três, tocou na bola, vai, vamos, boa, vamos lá, rápido, vai, vamos, isso, só pra travar e voltar rápido. Vamos lá, volta, isso, está soltando, trava e volta, vamos lá, vai, vamos, uma, rápido, vamos lá, esquece a bola, vai, vamos, duas, vamos, rápido, vamos lá, vai, vamos, Boa, volta, rápido, vamos, vamos, vai, vamos, isso, está com a bola errada, vamos, vamos, vai, vamos lá, aí, olha aí. Eu vou filmar, depois vai dar um DVD pra vocês, vocês vão ver só. Agora eu vou fazer pro outro lado. Isso, pro outro lado, mesmo ao trabalho, com a velocidade, travou no contrapé, chegou. Vamos lá, vai, vamos, uma, rápido, vamos, vai, vamos, duas, isso, vai, vamos, isso, rápido, vai, vamos, beleza, vai, vamos, outra vez. Você tem a agilidade, a velocidade que usa pra voltar na bola, vamos lá, vai, vamos, isso, Devandro, vamos, vai, vamos, boa, duas, vamos lá, vai, vamos, beleza, três, vai, vamos, boa, quatro, vai, vamos, isso, Devandro. Vai, 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 vamos, uma, rápido, vai, vamos, duas, isso, vai, vamos, três, não pode me esperar, vai, vamos, segura. Vai, vamos, vamos, vamos,落ado.